Salve, salve, gurizada, do canal Galinha Chapéi. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa, eu tô trampo pela mente de boa. E hoje aqui, tamo lá na casa do Pelinho, em motovlog. E aí, rapaziada, beleza? Como que tão? Em motovlog na área. Foi lá aposentado já, né? Virada de ano. Tomando uma cervejinha. Cervejinha. Vamos tomar um whisky aí, que eu comprei, cara. Jack Genius, de massa verde. De massa verde, de massa verde. É, gente, tá bom? Vamos mostrar um pouco do pessoal que tá acompanhando. E dali, né? E dali. Dali pra cima. Um bom negocinho que eu comprei aí, ó. Pá. O que você achou aí, Joe? Um negocinho, salve, manda um salve aí. Fizeira aí, velho. Fizeira, né? Jack Genius. Yes, né, velho. Vamos loquear agora. Irmão. Todo bolo. Vamos loquear, né, Thelinho? Só nos gols, só nos gols. Só nos gols, vamos tomar um. Segura embaixo pra não cair, mano. Com um Jack Z de Bell aqui, ó. Maçã verde, mano. Maçã verde. Bebezinho. Falta pro Paulinho aí, ó. Tá louco. Falta pro Paulinho, só. É, Paulinho, tá bem. Vem apavorando hoje. Gente, olha todo mundo aí, ó. Filma aí, filma aí. Caralho, hein. Só zero álcool, hein. Vai dirigir hoje, né, Joe? Hoje é bom, acho que é gato. Ah, acho que é gato. Pode pensar que faz um ano atrás que eu tô gravando esse vídeo, né, cara? Um ano atrás. Eu vou postar já primeiro, daí faz um ano que eu posto esse vídeo. Isso é louco, mano. Agora sim, mano. Vamos aí, ó. Vamos preparar o golezinho, né? Vamos esperar o nosso gelo de coco de gelada, cara. Tá desde cedo gelando, cara. Abre para a nave. Isso é louco, mano. Meu bebezinho. Esquece. Filma o barraco. Ó o barraco. Barraco do telinho, motovlog. Muito motovlog, né, mano? É mais velho. Ó, um pãozinho. Vou segurar meu pão aqui. Vou segurar meu pão. Esquece. Estamos tomando o combão já, né? Tomando o combão, bar. Tomando o combão. E aí, o que vira aqui, né? Tem bolinho. Ah, meu caralho. Que lindo. Já vou comprar o originário. O originário. Esse é o original de Paraguai, cara. Original, né? Ó, arrancaram meu copo, cara. Foi mais boa, né? Já levou a copo, ó. Tem que copiar. Meu caralho. Ah, vai para o The News, né? Pô, os caras não esperam nem diluir o do rio do água de boca. O que você achou da... O que você achou da... Jack Tennis. Tá louco, mano. Tá muito bom, mano. O que você achou da copo? Estamos embrasadão. Embrasadão. Embrasadão, né? Né? O que você quer vlogar, né? Vídeo, né? Vídeo. Vídeo. Ah, estamos embrasado, né? Sim. Não. Fazendo uns assaltos lá no Paraná, né? Vou tirar uma fotógrafa também, irmão? É, vou. Vou tirar uma fotógrafa também, né? Jogando um baracho. Ó. Todo mundo na contenção, hein, né? Dois estão falindo um do lado do outro, né? Tá caseado um doll. Um doll, né? Caseado. É, louco, mano. E tamo tomando aquele Jack mini-boa. Bagual. Mas vamos esperar esse jogo pra passar ali pra ver. Pra nós não ficar assim, ah, mas não quero tinha pra nós, né? Saímos de um evento, vamos pra outro. Ih, rebeilão. Olha lá, mano. Inveniu, né? Não é o mesmo nome do apelido do gol, é? Branquelo. É branquelo? Ah, tô de branquelo. Debaixado, não esquece. Vou chegar lá na festinha, pá, atrasadão. Tá aquele velhão. Não esquece. Estão mega. Então, pá, pô, 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 pô. Tá aquele velhão, né, filhotinho? Tem outro velhão, né? O que se perdemos? O carbozo vai te botar, 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 botar. O que se perdemos? O que se perdemos? O que se perdemos? É o dono da casa E aí, malocão Quase quentourando, limão Você é louco? Tá um trocadinho, aproveitando Mas aqui tá engraçado, não esquece E aqui dele está descendo Se embora tacar um rojão, hein, mano Se é louco A gente pega e compra um rojão, né, naquilo Oh, deixa eu acender, cara Nunca acendei isso aí Realizar o sonho de infância Vou gravar aí, naquilo, né Gravei, gravei Eu não vou gravar isso Grava eu, caralho Deixa eu acender, eu sou É meu sonho de infância, cara Meu caralho Ah, caralho Tá cru, tá cru? Olha o cheirão de fósforo, caralho Gravei, gravei, gravei Olha lá, grava, grava o bagulho lá Grava o bagulho lá Olha lá, olha lá Eita, porra Ah, por que o meu tem que falhar, cara Oh, que sacanagem É ruim, hein Aí, deu certo Tô com uma bomba Mano, por que o meu tem que falhar, cara Vai entender, mano Planeta dos baixos Alpa, caralho Tô com uma TV velha Amo sem controle Alô, poderia falar Alô, poderia falar Com a tropa do Serrão Desligar teu braço Ó, ó, ó Poderia falar com a Cristina Poderia falar com a tropa, se você joga Caralho Yeah A gente tem que falar com a tropa, se você joga Socorro e có Ó, ó Meio, tá baiano esse Antes da meia noite Eu tô tourando Socorro e có Aí, já vi Ele já não quis Vem fazer um carro Pô 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 Vem, 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 vem dar pro bandido de dezoito Empina a bunda pra eu bater louca de scope de GT Faz de conta que eu tenho dezoito e joga a bunda no seu dedo Boa, moça! O que mata ainda as adentador de pra te comer Joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê Falta dois minutos! Pedra no copo! Achei o pilão! Graveu, graveu, deixa eu desculpar Deitado, deitado, deitado Vem, tra preliminary! Deu o bebê da mensagem pra saber se ta o fim e a ri A tewnicão de solta pra ouvir tudo Futurtera, não me aprendim Que já bateu no meu rio Que quer te ver, só me sorriendo Planeta dos baixos, estamos tipo TV velha, estamos sem controle. Foguetão, foguetão, foguetão! Fecha a pé aí, meu irmão! Meu Deus, está sem flash, cara! Batiu, batiu, batiu! Meu Deus, cara! Estourei o bagulho, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Estou trilhoso já, cara! Joguei por fora quase, meu sapião, né? Feliz dia 22! Feliz dia 22! Partiu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Manda mais, manda mais! O Ducarrinho, você é a última! Vai, vai, vai! Bem na hora de ter o vídeo, cara! Não, valeu aí! Empresa nova aí, tio! É nóis aí, cara! Caralho, mano! Caralho, mano! Que engraçado, né? Vê essa roupa do outro lugar não, hein? É nóis aí! 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 É nóis! 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 Olha os caras, olha os caras. Meu Deus, gente, eu dei quase todo meu banho, mas foi tudo. Ô, Tio Sam, caiu quase muito o banho, só deu um magulhinho, só deu um magulhinho, só, cara. Que magulhinho, cara, você alocou, pelo louco, né? Olha o Nakira. É, cara! Vai no nó, Nakira! É nóis, cara! Tendo 22, vamos estar no YouTube, né, cara? Nova, esquece. Nossa, hein, pode fazer isso, cara. Tá tocando, tá tocando É um, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, caralho Aê Hoje pode, hoje pode Hoje pode Cadê a embreagem? Cadê a embreagem? Ah não, tem que ir lá Acabou, acabou de acabar a embreagem A embreagem do parceiro acabou agora, irmão Você é louco? Caralho, irmão Caralho, tá cheiroso, cara Você é louco, mano Acabou com a embreagem, cara Acabou com a embreagem, acabou com a embreagem Mas foi lindo, cara Bololô, 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 como sempre Olha os quebrados, os quebrados Aê Aê 2022 Os melhores Sempre buscam o melhor De Cesar Olha o cara sem embreagem Achei, cara Nossa embreagem agora Boa, hein, velho Beijo É nóis, que a gente é bem Aê 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 O que é isso? Planeta dos Baixos. Apoio, conceito e suspensões. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto